Primeiro adjunto secretário-geral, Jacinto Rigoberto, atou a declaração nele, hoje, conferência e imprensa e a sede nacional CNRT, bairro dos Grilos Dili. Jacinto informa, CNRT ralo conferência e imprensa ne, baseia para o resultado reunião do Conselho Nacional Político, onde analisa a situação política e arrailaram, onde o CNRT decide retirar o oitavo governo constitucional. Declara publicamente que o CNRT muda o partido, retirando publicamente o governo atual. B. Ato recomenda que, no junho de 2018, o partido que indizita o decimo posse, no haloparte o atual governo, ato resignar o livre vontade. C. Ato permite liberdade de escolha, basese deite, nebe o razões puramente pessoais. A. Atogeira na fatem, e a atual governo, mais vela conquetas, laços políticos, o partido. O de no nê, nia, ou sira, la representor partido, e nian, ou sira nian, decisões, nebe o razão, nian. A resolução é a aprovação por unanimidade, os membros da Comissão Política Nacional, sede do partido CNRT e Redili, Loron Tornulo, Fulan Abril, Tinan Rihuruan Ruanuru. Hatamba, que está o vice-presidente do partido PLP Francisco de Vasconcelos Ateten, se o NRT decide retirar o seu oitavo governo, não é normal, mas o governo Rássico se prepara e vai ser o que troca a Cira. O governo é membro do governo, direito, cidadão, presidente da República, e a Constituição definitiva, carta de resignação, qualquer cidadão, retirar o seu cargo. A Rússia é presidente da República, presidente do Parlamento, primeiro-ministro, a Constituição foi para retirar o seu cargo. O que é o comissão foi para retirar o seu mandato de resignação? Entretanto, membro do partido CNRT, Nebe assume pasta e oitavo governo constitucional Macanesan, ministro de Negócio Estrangeiro Dionísio Babo Soares, ministro da Educação e Juventude no Desporto Dulce de Jesus Soares, secretário de Estado de Juventude no Desporto Nélio Isaac Sarmento, vice-ministra de Finanças Sara Lobo Brites, secretário de Estado Cooperativa, Arsenio Pereira, ministro de Administração Estatal, José Abílio Caetano, secretário de Estado Arte e Cultura, Teófilo Caldas, no secretário de Estado Assunto Combatentes Libertação Nacional, Gilda Costa Oansoro, Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.